Estou triste, estou triste, porque estamos tendo que regravar um pedaço do vídeo que tinha ficado tão legal, tinha ficado tão bonito, vocês estavam falando sobre como vocês são um casal legal e tipo, como um exemplo para as pessoas em casa que querem ter uma vida em casal, harmônica, agora vocês perderam tudo, foi 20 minutos de coraçãozinho, vocês perderam. Acontece. Acontece, mas a gente pode falar mal do Ruas, isso a gente pode. O Devo, o Devo, Carlos Ruas, a gente pode. Aquele safado sem vergonha, a gente está presente. A gente, o Ruas perdeu a defesa emocionada que Camila fez dele enquanto nós falávamos mal dele. Agora não vai defender mais, é um sacripanta mesmo. A gente ficou 5 minutos falando mal do Ruas, depois a Camila ficou 10, defendendo ele, falando que ele era o melhor de nós quatro. Exato, agora só para fazer uma coisa mais sistematizada, eu sou o Emílio Garcia, estou aqui com o meu amigo Pirula, canal do Pirula e Camila do Belogê em meia hora, tudo bem com você? E Ruas que está preso. E Carlos Doce que está preso, Carlos Doce está na FIC, nesse momento. Na fanfic. FIC, na FIC. Isso, está fazendo uma fanfic, depois a gente vai descobrir que historinha é essa que ele está contando. É, exato. E hoje, o tema do vídeo de hoje, nós vamos... Não tema. Não tema, porque no vídeo de hoje temos um tema incrível. Hoje falaremos de automedicação. Mas não é aquela automedicação que a gente faz. Cortou o dedo e vai jogar... Joga borra de café. Borra de café. Ou a farmacinha, que eu sei que você, sem vergonha, que está em casa, tem. Aponta o dedo de novo. Porque eu sei que você, sem vergonha, tem em casa. Porque a gente não deveria nem ter farmacinha em casa. Ah, devia. Não, eu estou brincando. Não, deveria ter. É errado. É realmente errado. Não deveria ter. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, por exemplo, Camila, é que se você está com dor de cabeça muito frequente, você não tem que tomar remédio para dor de cabeça. Você tem que descobrir porque você tem dor de cabeça frequente. E hoje a gente não precisa mais descobrir sozinho, né? Não, a gente não precisa... Mas você sabe que às vezes não tem o que fazer, né? Não, às vezes... Mas daí você tem uma... Aí não é automedicação. É verdade. Aí você tem uma recomendação médica para o uso contínuo de um determinado remédio. Não, é isso mesmo. Então, ah, eu estou com uma dor crônica, eu preciso me tratar para essa dor crônica, mas daí eu tenho um médico que vai me ajudar. Minha mãe, por exemplo, toma remédio para o reumatismo porque ela não aguenta de dor e ela precisa tomar para conseguir sobreviver com o mínimo de qualidade de vida. Verdade, né? Mas a questão que a gente... Você sabe, você estava contando essa história aí. Olha como é louco. Você tem o... Esse é o lance da medicina, né? Você sabe que você teve um cara que ele entrou, um médico, ele entrou numa loja. Isso daí, alguns anos atrás, esse caso ficou até famoso. Ele entrou numa loja e ele deu um tiro no dono da loja. E aí chuta qual era a especialidade dele. Do médico? Depois que ele foi processado, virou réu, claro, porque ele foi preso. Nossa, eu sei. Ele ia ser avaliado. O cara morreu da loja. Sim. E o réu matou o lojista. O réu matou o lojista. Muito bem. O réu matou o lojista. Meu Deus, a que ponto chegamos, meu povo? Camilinha, mas... Aquela foto do motorista de ônibus, né? A que ponto chegamos. A que ponto chegamos. Ponto final, todo mundo desce. Vai continuando. Vai continuando. Vai crescendo. Vai crescendo. Mas você estava falando, você citou um termo que provavelmente é a origem do começo da nossa descoberta, da nossa como humanidade, de interação com substâncias, principalmente substâncias produzidas por outros organismos, e, em especial, plantas. Então, o exemplo que eu tinha dado é um exemplo que é famoso do Antigo Egito do uso de cascas de salgueiro para dor. Então, hoje a gente sabe que tem compostos na casca do salgueiro que são usados em remédios modernos. Então, eles falam de ácido acetil salicílico, por exemplo, que é produzido pela planta no seu metabolismo secundário e que há milhares de anos os egípcios já sabiam que, ah, eu estou com dor, eu vou lá, pego a casca, mastigo a casca e eu vou ter acesso a essa substância e a minha dor vai diminuir. E o outro exemplo aqui da América do Sul, as folhas de coca, que os povos originários usavam para dar mais energia ou para altitude, que a gente tinha falado, para suportar os efeitos da altitude. Isso é um exemplo de interação nossa que foram meio descobertas por tentativa e erro no passado e que são usados até hoje. Então, os povos ainda mastigam folha de coca. Às vezes até olhando os bichos, né? E às vezes até aprendendo com os bichos que estão comendo. Aprendendo, vendo, olha, fulaninho. Vocês tinham contado um exemplo desses, num dos programas aqui do Três Elementos? Ah, não lembro agora. De algum, o pessoal... Ah, batata! Isso, batata, isso. A batata, exato. Com as lhamas. Com as lhamas, que por observação dos bichos você sabe lidar com aquilo. A diferença que a gente tem hoje, por que a gente começa falando que a gente não deve se automedicar? Porque eu não preciso mais fazer as coisas por tentativa e erro. Então, tem o método científico. E o método científico criou modelos, criou mecanismos pra falar assim... Ah, será que a casca do salgueiro realmente funciona? E aí eu não preciso mascar mais a casca do salgueiro. Agora eu posso purificar aquela substância que funciona. Eu não preciso ter um salgueiro na minha casa pra ter acesso àquele analgésico. Eu posso pegar e purificar aquela substância e tomar na forma de comprimido. E eu também tenho profissionais que conseguem olhar pra aqueles sintomas ou pra aquelas doenças que eu tenho e me falar, usa a substância A, usa a substância B por tanto tempo que isso vai te ajudar. Tem uma quantidade adequada, né? Porque apesar de muitos compostos serem de origem vegetal, né? E as plantas produzem muitos compostos pra elas se defenderem. Que a gente usa daí como remédio ou formas de tratamento. Quando a gente faz o chá, a gente não sabe quanto tem ali. Não sabe quanto tem na planta, quanto tem no chá, quando tem em lugar nenhum, né? E não tem, como você falou, o composto isolado, que é efetivo praquilo. Vêm outros compostos que podem ou fazer mal ou não fazer nada. E aí quando tem o remédio purificado, isolado, na concentração certinha, é mais seguro. Mas pensando assim, talvez não seja só a gente, né? A gente tem visto agora algumas notícias mostrando que parece que tem outros organismos, outros animais que também conseguem fazer isso. Então, o meu gato come grama. É. A bolacha também. Come grama. Aí você põe ele lá fora, ele... Joga a graminha lá, ele... Come com aqueles dentinhos do fundo assim, aí depois vomita. Depois dá aquela vomitada, aquela geleca. Essa é a pior parte, né? É a vomitada. É porque o problema não é vomitar. O problema é que vomita e não limpa. Não vai ali na área de serviço e pega um paninho pra limpar. E nem dá pra reclamar de gato, que pelo menos o cocô limpa. Ele enterra. É verdade. É um bicho que vai... Agora, o cachorro, isso é interessante, porque o gato ainda come a grama, sei lá se é digestivo, mas o cachorro é só quando ele tá mal. É, quando ele tá mal ele tende a comer mais. Exato. Ele não come plantas se ele não estivesse se sentindo mal. Ele não estivesse se sentindo mal. Talvez seja um remedinho, né? Talvez tenha um efeito gostosinho, sei lá. Eu tinha encontrado uns trabalhos, umas teses falando sobre por que o cachorro come grama, mas eu ainda não li. Tá. O que eu fui ler... Que absurdo, Camila. Perdão, perdão. Não. Agora estamos curiosos. Teremos que fazer outro episódio falando por que o cachorro come grama. Não, eu não sei. Nem se chega numa resposta. Nem sabe se tem conclusão, né? Aí vai ser pior ainda pra você, hein? É bom você ter uma resposta. É bom. Não. Mas aí eu fui ler outras coisas sobre automedicação e animais. Uma das coisas que eu achei mais curiosa foi insetos. Porque a gente sempre pensa em mamífero, né? Eu vou pensar em primata. Eu vou pensar em bicho parecido comigo. É, então. Mas inseto... Primeiro se pegar abelha, produzindo própolis, que ela vai lá, coleta resina pra fazer a argamassa da colmeia, né? Que ela vai fazer com própolis em geral e cera. Aquilo já é super antimicrobiano. É antibiótico, antifúngico, antitudo pra proteger a colmeia, né? Pra proteger a colmeia. Mas daí você fica pensando... Mas tem uma função, mas assim, não é de saúde, é de segurança. Não, mas é uma saúde da colmeia, né? Se você for pensar... Ela usa pra construir, ela usa pra, às vezes, até mumificar alguns insetos invasores que são muito grandes e que elas matam e não conseguem remover da colmeia. Então elas passam ali a própolis e aí mumifica o cara ali dentro. Porque senão ele entra em decomposição, inclusive, e pode contaminar a colmeia toda, né? É uma maneira de proteger a colmeia também. E esses bichos tudo tem parasita interno, verme, essas coisas todas, é bom... Só que daí a gente não sabe o quão intencional isso é, né? Aí, eu tava vendo um trabalho com borboleta monarca. Ah, legal. E aí as borboletas monarcas, no ciclo delas, né? No ciclo de borboleta, elas escolhem uma plantinha pra colocar os ovinhos. Geralmente é uma plantinha que elas são super acostumadas a comer. Elas escolhem as plantinhas. Elas têm algumas espécies de plantas que elas usam como hospedeiras das larvas. Que daí é lá onde as larvas vão se desenvolver. E as danalsas, as borboletas monarcas, elas têm uma gama de espécies tóxicas. Geralmente plantas do gênero asclépias. Ah, tá. E aí os caras estavam fazendo uns estudos pra ver como que elas estavam escolhendo essas asclépias. Então tem umas mais tóxicas e umas menos tóxicas. Em um dos estudos eles usam asclépias curaçávica, que é uma espécie bem tóxica, cheia de compostos defensivos. E uma outra espécie menos tóxica chamada asclépias encarnata. Tá. E a borboleta já coloca o ovo nas duas. Já coloca o ovo nas duas. Tem evidência de que ela coloca o ovo nas duas. Quando elas estão parasitadas por um protozoário, elas não têm muito como se tratar, sabe? Mas elas conseguem escolher, escolhem as plantas mais tóxicas pra colocar seus bebezinhos. A outra coisa é que esses bebezinhos, os ovinhos, depois larvinhas delas, que estão infectados, eles se desenvolvem melhor nas plantas tóxicas do que nas plantas menos tóxicas. Sim. E outra coisa, se eles não estiverem parasitados, eles se desenvolvem melhor nas plantas menos tóxicas. Olha que louco. Então, assim, tem um custo colocar os seus ovinhos. Tomar o remédio tem um custo, mas é melhor tomar o remédio. Então, parece que deliberadamente elas escolhem plantas mais tóxicas quando elas estão parasitadas. Sim. Uma coisa que acho que é legal a gente deixar claro pras pessoas, tem muita gente que pensa assim, né? Ah, mas isso não é uma escolha. Isso é instintivo. E mesmo com a gente, é meio difícil fazer essa distinção do que é escolha e do que é instintivo. Do que é o nosso cérebro funcionando e do que é a gente realmente raciocinando pra tomar uma decisão. Então, às vezes a gente tende a falar assim, não, mas é só uma borboleta. Como ela está escolhendo? Não, ela está escolhendo. Ela está deliberadamente escolhendo aquilo. É, o como a gente ainda precisa estudar melhor quais são os mecanismos que fazem com que ela prefira, naquele momento, escolher uma planta mais tóxica. Mas tem escolha. Mas tem escolha. Uma escolha real e diferencial. Quando ela não está contaminada, ela escolhe a outra planta. Ela escolhe a outra planta. Legal. E aí, uma das coisas que foi bem legal de estudar desse assunto é que eles já meio que categorizaram esses comportamentos de automedicação em animais, que eles até falam mais em autocuidado. Porque o primeiro que eles citam é evitar. Evitar o que não é bom. Então, comer cocô, apesar da gente saber que tem um monte de bicho que come cocô, eu vi um artigo agora falando de como os passarinhos, como aves, adoram comer cocô. E eles ainda não sabem o porquê. Cachorro, a gente já viu que... E também não sabemos o porquê. Adoram comer cocô de gato. Então, evitar comer coisa que não é legal. Xixi e cocô. Água que pareça contaminada. Ou alimentos que já não estão com uma cara muito legal, que já estão em decomposição. Ou mesmo alimentos muito tóxicos. Que a gente consegue perceber e evitar esse tipo de alimento. Então, isso é geral. Os animais evitam coisas que não parecem boas ou que eles já sabem, por experiências anteriores, que não é legal comer aquilo. Então, você está falando que tem uma categoria acima que é autocuidado. E aí, a primeira de autocuidado é evitar. Então, isso não é automedicação, mas entra na história do autocuidado. Legal. A segunda é... São comportamentos profiláticos. Tá. Então, não é que você está tratando algo que já exista. Você tem um comportamento de consumir compostos, provavelmente compostos vegetais ou outras coisas, para evitar problemas. Aí, eu estava vendo um artigo que fala de aves com comportamento de geofagia. Comer terra. Comer terra. Principalmente argila. Que lembra a história até da questão da batata com as lhamas. Ah, verdade. Verdade. Que come argila para detoxificar as batatas. Então, parece que a argila vai ter um efeito de absorver compostos tóxicos que elas possam vir a comer. E daí, isso depois sai no cocô. Só que isso ela faz antes de comer e não depois. Ela vai fazendo sempre. Ela tem o costume. Então, assim, comer pedra tem umas aves que a gente sabe que é por uma questão da digestão mecânica. Exato. Para quebrar o alimento. Para quebrar o alimento. Não tem dente. Não tem dente. Quem tem moela aí tem essa... Mas tem essa outra questão da geofagia. E parece que isso ocorre em 2% das aves. E é bem disseminado em vários grupos. Então, apesar de ocorrer só em 2%, vários grupos fazem. Uma outra coisa era um grupo de aves. Você já ouviu falar de um grupo de aves chamado abetardas? Sim. As abetardas são muito esquisitas. Elas são os bichos que a gente não tem aqui no Brasil, mas talvez o pessoal que está ouvindo a gente aí de Portugal conheça. Porque eles são da Península Ibérica e do Norte da África também. Na verdade, na África toda tem. São as mais pesadas aves voadoras que a gente tem. Elas são os bichos de um metro e pouco, assim, pesadão, assim, que tem uns bigodes super compridos. E tem umas pernas muito robustas, tipo o pé de ema mesmo. Chegam, acho que até a perder o quarto dedo mesmo. É uns pesão para andar. Elas andam mais do que voam, mas quando precisa elas voam. Só que elas são umas jamantas, né? Elas são muito pesadas e elas voam de maneira pesada. Migra. Bicho migra. E sim, o bicho de sei lá quantos quilos migra, né? Aí eu vou esquecer agora, não vou lembrar, vocês me pegaram de surpresa, não lembro o peso de uma abetada. Mas é um bicho grande. Mas é um bicho grande, né? Sabe quem é especialista em abetada? O tiririca. Ah, só podia ser. Eu vou morrer! Seu abetado! Então, e aí é um bicho muito interessante. Aí você tem várias espécies africanas. A voz da consciência falou que tem uns bichos que chegam a sete quilos. Sete quilos, isso. Que é um bicho gigante, cara. Para um bicho que voa, mas é. É a abetada grande. Sim. Olha, é o grande abetada. É o grande abetada. Agora, você tem as outras que são um pouco menores, né? E geralmente são os bichos que você reconhece bastante na África. Bom, mas esse bicho também tem um exemplo de... De comportamento profilático. Que é, elas comem um monte de coisinhas. Dentro das coisinhas que elas comem, tem umas plantinhas. Ao longo do ano, elas comem essas plantinhas, né? Mas que tem compostos antiparasitários, que os caras foram lá ver depois. Que tem compostos que poderiam atuar como antiparasitários. Mas parece que tem um besourinho que elas comem, principalmente no período reprodutivo. E principalmente os machos. E a galera do artigo que eu li, tem a hipótese de que eles comem mais nesse período. E mais do que as fêmeas. Até para ter esse vigor. Ficar mais saudável. É, ficar mais saudável. Porque é um besourinho que tem um composto super tóxico antiparasitário. Então, eu estou me preparando aqui para transar. Vou escovar o dente, tomar o antiparasitário. O ideal é estar limpinho, né? Estar limpinho. Tomar o vermífugo para ficar com as pernas bem bonitas. Bem brilhantes. Então, tem essas histórias. O outro, uma outra categoria. Então, a gente falou de evitar um profilático. Aí tem os terapêuticos. Que são os para tratar mesmo. Então, um é para se preparar e o outro é para tratar. E aí, a gente pode dividir os terapêuticos em dois. Um é ingerir e o outro é passar. É um terapêutico de uso tópico. Tópico, tópico. Uma pomada. Aí, a gente lê cada história. Eu acho que foi em 1980 e pouco, em 87. Teve um pesquisador que foi lá trabalhar com chimpanzé. E ele ficou dias observando ele, o assistente de campo dele. Que era um cara que manjava muito. Um assistente local que manjava muito de plantas. Principalmente de plantas medicinais da região. E eles estavam lá. O cara estava ajudando. Esse pesquisador que não era ali da região. Estava ali. Observando um grupo de chimpanzés. Só para explicar para a galera que está assistindo. Esse é um tipo de trabalho muito comum com primatas. Que é um trabalho de ponto focal. Você fica olhando o comportamento. É senta e espera. Então, você vai. O grupo fica adaptado a você. Você vai lá por insistência. Vai lá, fica 10 minutos. Depois meia hora. Depois uma hora. Depois o pesquisador passa o dia inteiro sentado. Anotando o comportamento dos bichos. Os bichos passam a não ligar mais. Passam a não ligar mais para ele. E os bichos estão lá fazendo a vida deles. Mas você sabe que dependendo do grupo de chimpanzés tem que ser no binóculo. Não tem. Porque tem uns bichos que não dá para chegar até o prédio. Não, não, não. E aí, um dia lá nas observações deles. Eles viram que tinha uma das fêmeas que estava mais cansada. Mais amuada. Mais enjoada. Aí, eles viram que um dia ela pegou o filhotinho dela. Deixou lá com a galera do grupo. E foi, subiu numa árvore, deitou num ninho lá e foi dormir. O que é um comportamento não muito comum dormir durante o dia. E largar o filhote. E largar o filhote. E ficou lá mal, mal, mal. Aí, desceu da árvore. Aí, o grupo foi lá. E aí, como é que você está? O que está acontecendo? Passou a dor de cabeça? Aí, ela foi em direção a um arbusto, pegou um ramo desse arbusto, tirou as folhas, tirou a casca, pegou o miolo, mascou e jogou a fibra fora. O miolo de uma planta. O miolo de uma planta. Que se sabe que a população local usa para indisposição gastrointestinal. E que as folhas e a casca são altamente tóxicos. Então, que não é bom usar casca e folha. Olha só. Ela mascou o miolinho. E depois, jogou fora. E tirou casca e folha. E aí, ela ficou mal, ficou mal. Foi lá deitar de novo. No dia seguinte, acordou também, não estava muito bem. Mas, 24 horas após a ingestão lá da mastigadinha, aí diz que ela estava dando até pinote. Correu, brincou, comeu, comeu, comeu mais um pouco. Pegou o filhote de volta. Pegou o filhote de volta e os caras ficaram, pera, que coisa estranha. Vamos ver. Coincidência ou é a mastigadinha? Coincidência ou é a mastigadinha. E aí, eles foram ver que apesar dessa planta ser pouco consumida, né? Na dieta, ela não é representativa, mas que quando o bicho não está muito legal, eles vão lá procurar por essa planta. Uma outra coisa que eles viram foi qual era a composição química. Tinham vários compostos com efeitos para melhorar desarranjos gastrointestinais e antiparasitários. E depois, eles foram olhar o cocô dos chimpanzés. Falaram, vamos ver o que tem aqui no cocô. E aí, eles conseguiram ver o antes e o depois de usar essa planta, de mastigar a planta. Deixa eu ver se eu adivinhei. Antes não tinha a planta, depois passou a ter. Quando não comia a planta, não tinha a planta. Quando comia, tinha. E esses cientistas aí querendo falar que são inteligentes. O que eles viram foi muito mais legal. Apesar disso também ser uma coisa muito legal ver se tem a planta ou não. Se tem a planta é importante. Antes de fazer a observação do uso, você tem observações indiretas. Mas nesse caso, o que eles conseguiram ver é que o número de ovos de parasitas diminuía em 90%. Quando tinha a planta. Então, antes de comer a planta, tinha um tanto. Depois de comer a planta, reduzia em 90%. Os parasitas sumiam. Cara, ela tava tomando um verme em fogo mesmo. Ela, ui, dor de barriga. Vou ali na plantinha. As lombrigas cresceram muito. É, mas acho que uma coisa que é interessante a gente comentar, ou talvez pensar, é que a relação que ela faz é, a hora que eu mordo, minha barriga para de doer. Porque ela não deve saber que ela tá cheia de verme na barriga, né? Provavelmente não. Provavelmente melhora, ela sente um bem-estar. É, mas algum imediato tem que ter. Sim, sim, sim. Agora, o lance dela arrancar a folha e a casca é porque, tipo, se isso é tentativa e erro, quantos sintomas vão morrer? Tipo, você aprende com o erro do outro, né? E mordeu a planta, não. Porque a lógica seria, ah, se fulano mordeu o negócio e passou mal, não vou morder mais. Talvez o composto tóxico também tenha algum efeito. E aí eles continuaram mordendo, não sei. O outro exemplo é da aplicação tópica. Esse, se não me engano, aí foi feito já, acho que era 2005, e com orangotango. E aí o que eles viram? Há uma fêmea que tava lá, né, assim, de boinha. Aí ela vai lá numa planta, pega a planta, pega a folha, masca, aí cospe, né? Aí joga um pouquinho mais de saliva e começa a fazer uma espuma com aquilo. E aquilo vai espumando, vira uma espuma meio verde, meio esbranquiçada, de baba com folha. E aí ela começa a esfregar aquilo, como se ela estivesse passando um creme. E ela esfrega no braço, no braço, principalmente no cotovelo. Aí pega mais um pouco, faz mais um pouco, passa no outro braço, passa, passa, passa. E aí eles foram investigar essa planta. E essa planta tem ação analgésica. Ela é pra dor, principalmente dor articular. Ela tava com artrite. É, tava passando pomada pra artrite. Gente, é, é, como é que é, 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 é cânfora, não sei o que o pessoal passa. Pele medicada, domina, cora, não, mas não é cânfora, é cânfora. Então, assim, a gente tem vários exemplos dos animais. É a arnica. E parece, se não me engano, que depois eles foram acompanhando e foram vendo outros indivíduos fazendo a mesma coisa, até que depois tem uma amostragem gigantesca de vários indivíduos que fazem isso. E é uma planta também, do mesmo jeito que a primeira, que não é uma planta que faz parte da dieta dos bichos, né? É, tanto que em nenhum desses casos eles... A outra pegou só o suminho. E essa não comeu, ela só macerou na boca. Ela só macerou e pegou aquele macerado e usou, né? E ela joga o bagaço daquela folha depois que ela usa fora, né? Ela joga, ela joga fora. Não é pra comer, né? Ela tá passando o creminho mesmo. E eles vão descrevendo, é bem bonitinho no artigo a descrição, porque eles falam, e aí esfregou no braço, no cotovelo, até o pelo ficar bem molhadinho. E tem uma hora que eles falam, que nem quando a gente passa um protetor solar. Então tem esses exemplos. Não, é muito legal. Não, é muito legal que é o uso tópico e o uso interno, né? Você tá falando de algo pra resolver o mal-estar e uma dor nas articulações, né? E você ia falar, provavelmente, do exemplo de agora, desse ano, que foi publicado, né? Que é o do, também, Corango Tango, né? Como ele chama mesmo? Racus. Racus. Gente, eu sempre ficava na dúvida se era rasco ou racus, mas acho que é racus. Racus, é. Esse bicho também é um exemplo bem legal, mas daí é um machucado, né? Porque quando você tá falando de verme, o bicho tá passando mal. Você tá falando de dor, ele tá com a dor interna. Nesse caso, é um buraco na cara. Também, né? É, é. É, mas é uma coisa mais visível, né? É um troço visível, né? É um troço que você olha e fala, você põe o dedo, ah! Eu acho que uma das coisas que chamou a atenção desse artigo que saiu agora, dessa observação, que não é uma observação de agora, 2024, o artigo saiu agora... 2016, acho que não, 2022. 2022. É a questão de ser numa espécie que a gente não tinha visto isso. Então, o que eu falei dela aplicando, que é um orangotango, é um orangotango de outra espécie. Esse agora, o racus... Esse é de Sumatra. Esse é o de Sumatra. Então, é uma novidade mesmo. E aí, ele tá com o machucado na cara. Eu não li esse artigo, vocês dois que leram. Sabe uma coisa legal desse artigo? É. Ele tem 40 anos. Ah, o racus. Ele nasceu em... Na verdade, ele tem... Agora, ele acho que tá com mais, porque ele nasceu em 80. Isso. Eles calculam, né? Então, eles acham que é lá pela década de 80, 1980. Isso. E já fazia um tempo que eles acompanhavam, não desde 1980, mas já tinha um tempo que eles acompanhavam esse macho. Aí, eles vão falando das características, né? Que ele já é um macho adulto. Que cresce as bochechas, né? E tem esse negócio... As flanges, é isso que chama? É... Que nem... Não é todo macho adulto de orangotango que desenvolve as flanges, mas no caso dele, ele tem as flanges já formadas. E que daí, ele apareceu dia 22 de junho ou julho. Assim, dia 22, o bicho tava com uma ferida aqui que eles conseguiram ver. Eles chegam a discutir a origem da ferida ou não? Eles discutem. Eles falam que foi uma briga, né? Eles acham que foi briga porque os machos vocalizam e tem uma vocalização típica de briga que eles ouviram naqueles dias, né? E no próprio dia de manhã, eles já tinham escutado essas vocalizações. Eles não viram a briga, mas escutaram a gritaria. Escutaram a brigareia. Aí, ele tá com esse machucado e depois, né? Você vai dar até pra ver nas filmagens, que eles conseguem ver durante uma vocalização desse indivíduo que ele tá com a boca machucada por dentro. Então, ele tá com um rasguinho assim na boca e por dentro você consegue ver uma lesão. E aí, passa acho que uns dois dias, eles veem esse indivíduo pegando as folhas de uma planta que eu acho que é uma trepadeira, é uma liana. Masca, também, masca, aí depois pega aquilo e resolve passar um pouquinho. Aí, ele passa no machucado. Só no machucado. Ah, ele não faz um... Não, só no machucado. Aí, dá um tempo... Ele chega a fazer um emplastro, não? Ele deixa no machucado? Não, ele passa um pouquinho. Depois de umas horas, o que eles veem é que começam a vir umas moscas, aí ele fica meio irritado, ele vai lá, pega mais folha, aí ele passa um montão, assim, pra deixar. Pô, você não faz moscas num povo no machucado. E aí, ele deixa aquele montão, assim, ali. E o resto... E ele não come aquilo, ele só masca pra passar e depois você vê ele ou pegando pra pôr aqui ou pegando pra jogar fora. E aí, eles ficam observando. Depois, ele não faz mais nada, deixa lá. Acho que eles viram machucado dia 22, dia 25 é quando ele faz isso, dia 30, a ferida já tá cicatrizada. Sem infecção, sem larva, sem nada. E aí, eles ficam pensando, gente, por que que ele fez isso? Será que ele já sabia, né, dessa planta, que ela ia ter esse efeito de curar? Ou será que ele sabia de outra coisa? Que quando ele come aquilo, quando ele masca, né, não come, aquilo tem um efeito anestésico. Ai, que louco! Então, uma das hipóteses é que essa planta, a hora que ele começou a mascar, ele já sabia que ia ter um efeito que ia fazer a dor parar e aí ele... A dor parou na boca, aí ele, ô, vou colocar na cara aqui também. Então, assim, essa história do porquê, se ele aprendeu, se ele descobriu na hora, mas ele foi escolher aquela planta que... A planta tem algum composto, não? Tem, tem compostos anestésicos. Anestésicos. Não só para a dor, mas assim... Uma coisa que eu fiquei pensando quando vi esse artigo é o seguinte, eu lembro da história dos chimpanzés que cutucam o cupinzeiro, né? Eles vão lá, cutucam o cupinzeiro, comem os cupins e ficam lá cutucando. Você sabe que não são todos os chimpanzés que fazem isso. Isso é uma coisa tribal, né? Um aprende, ensina para os outros e, de repente, todas as gerações daquele grupo estão fazendo. É cultural, né? É cultural. Como o chimpanzé troca fêmea entre grupos, né? A fêmea do chimpanzé tem uma hora que ela dá na louca dela, fala assim, ah, quer saber? Eu vou embora dessa merda. E ela vai para outro grupo, né? O que acontece na gente também? Ela... É assim que acontece. Dependendo da espécie, aí é o macho que faz, né? Enfim, vai comprar cigarro. Bom, sei que a moça sai e ela leva o conhecimento junto com ela. Então, aquela tribo que ela vai depois, que ela precisa ser aceita, claro, né? Para o outro bando, ela chega lá e... Ensina. E meio que ela começa a fazer e os outros... Eita, porra! Enfia o canudinho ali dentro e sai os cupinhos. Eu também gosto de cupinhos. É, vai comer cupinho aí. Todo mundo cutucando cupinzeiro. A gente sabe quem foi para qual lugar por causa disso. Aqueles bandos que estão isolados por assistentes geográficos ou porque desmataram metade lá e não entraram em contato, e eles não cutucam cupinzeiro, porque é literalmente um aprendizado, né? Você faz o aprendizado, né? Você quer dizer... Bom, você consegue fazer esse paralelo até, bom, com humanos também, né? Descobriu uma coisa que o outro não descobriu, né? É aleatório, né? Às vezes acontece da pessoa ter a sorte de chegar e falar assim... Cara, olha, quando planta nasce a mesma planta que eu plantei, velho. Olha que louco! A gente não faz um montão disso, né? E aí, por exemplo, a agricultura surgiu, sei lá, oito vezes independente. Desse jeito. Então, eu fico pensando nesse lance do orangotango. Tipo, o orangotango pode ter aprendido com alguém. Pode, pode, claro. Ele pode, como a gente destroçou Sumatra, né? A espécie humana destroçou Sumatra. Sobrou muito pouco desses orangotangos para contar a história. Eu lembro, acho que até a própria reserva biológica que tem os orangotangos, acho que são pouquíssimos. Acho que é tipo, sei lá, 25, 30 orangotangos que tem lá. É um troço de um punhado. Porque orangotango é um bicho menos social, né? É um bicho esquisito. Mas será que aprendeu com a mãe dele? Pode ser. Será que aprendeu com a mãe? Porque me surpreendeu ele ter 40 anos. Ele é um bicho sênior. Bom, tudo bem, orangotango vive 60. Não importa. É um bicho de 40 anos, né? Até a nossa idade viveu o mesmo tanto que nós. E eu acho interessante que talvez ele tenha aprendido isso com a mãe. Ele aprendeu nos anos 80. É uma possibilidade. Ou então, tipo, ou ele aprendeu sozinho, mas lá também nos anos 80. A gente não sabe, né? Porque os machos, eles são muito vagens, né? Eles se mexem muito, né? Às vezes ele aprendeu por observação. Ele viu alguém fazendo. O que que tá fazendo? Na primeira coisa, ele pensou, que nojo. Aí a pessoa sai... Aí o orangotango sai, ele... Um dia, se eu fizer a mesma coisa... Ah, olha, amorteceu. Ah, e é ruim, mas nossa, dá uma sensação ruim. E você sabe que o orangotango faz isso com humanos também. Com humanos? Não, não, não. Não, amor. Ele imita humanos. Ah! Ele faz por imitação. Sim, sim. Então tem orangotango que lava a roupa, tem orangotango que faz como é que lava prato, tem pra não ser o quê. Ele nem sabe o que que ele tá fazendo. Quer dizer, a gente presume que ele não saiba. Mas ele vê a pessoa fazendo. Ah, olha, pega isso aqui e fica esfregando. É um barato. Isso lá na Indonésia, né? O pessoal ribeirinho, a população ribeirinha, vai lá, lava a roupa no rio e às vezes deixa o negócio lá. Vai o orangotango, puxa a blusa. E faz igual. Aí põe lá e fica... Não, 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 não. Vai o orangotango e fala assim... Lavou mal, hein, minha filha. É, olha, ele falou... Não, 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 não. Imagina a sua roupa e você... Ah, não. Aí depois... Poxa, o orangotango foi lá de novo. Não, e ele fica cheirando, porque eu acho que o cheiro do sabão, alguma coisa assim, deve ser interessante e tal. Então, às vezes, até ele pode ter visto alguma pessoa fazer esse emplastro e tipo... Pode ser. Pode ser. Não, eu tinha... Eu tinha raiva, quando eu ia fazer experimento com o pintinho, desse negócio de aprender olhando e o lance da evitação, que era a gente ter que isolar o tadinho na hora de fazer o experimento, porque se ele... Os outros vissem o que ele tá fazendo e ele fica piando, né? Ele deve demonstrar várias coisas que ele tá sentindo, se ele tá gostando, se ele não tá gostando. Eu não queria que os outros vissem, porque se eles... Se o outro vê, ele não faz. É, às vezes eu errava e esquecia. Deixava os outros lá, os outros só assim, olha lá o que fulano tá fazendo. E aquela ali, daquela cor ali, ó, que ela pintou... Nem vou comer. Nem vou comer. E o que eu acho mais legal desse negócio de aprender com os outros é que provavelmente a gente descobriu muitos compostos do mesmo jeito que o chimpanzé estão descobrindo. Alguém foi lá e experimentou e falou, olha, isso aqui... Alguém tava lá, imagina, imagina, o pessoal tava lá, né, sei lá, em Uganda, lá sentado, trocando uma ideia, de repente, olha o chimpanzé, olha. É. Ele tá descascando a porra do negócio lá. Exato. Ficou, não, 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 fica aí, fica aí, fica aí, vamos terminar de olhar. Rapaz... Você percebeu que ela tava meio estranha, mas... Vamos comer lá, vamos comer esse negócio. Agora, imagina... Que é humano é isso, né, isso é humano. Alguém tá... Vamos comer, vamos... Agora, imagina a pessoa que nem a Camila, que estuda defesas de planta, tentando entender todo esse rolê dos bichos usando as plantas... Usando as defesas de plantas pra benefício... É, a gente achando lá, não, a planta tá fazendo isso pra... E os bichos tão... A planta tá fazendo... Se aproveitando... A planta tá fazendo isso pra evitar de ser comida, aí só dá o chimpanzé assim, ó. Crack, crack. Nem come, cospe o bagasso fora e faz... Ah, meu Deus doido. A gente faz isso com cana, né? Exatamente, a gente faz isso com cana. A gente come pimenta. É. Pra quê? É verdade. A pimenta foi feita para ser repulsivo. E a gente põe mais. Exatamente. A gente come os compostos em defesa da planta pra ser gostoso. E depois paga a consequência disso. Exatamente. E não está nem aí, continua pondo pimenta. A planta tá assim, ó, vai arder a hora que você sair. Você faz, eu sei. É, mas quando ele tá bom, né? Vai inflamar tudinho. Vai doer tudinho. Então, isso é uma coisa que me faz questionar sobre a sabedoria humana. Verdade. Mas, enfim. Querida, adorei os exemplos que você trouxe hoje. Muito obrigado por nos ensinar. De nada. Gostou, Bruninha? Muito. Excelente. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre defesa da implanta e mais sobre essas histórias que a Camila contou, não esqueçam que tem um episódio do Biologia em Meia Hora sobre autocuidado, que aí ela vai ter outros exemplos. classificação desses autocuidados com mais profundidade do que a gente falou, o link tá aqui embaixo. Biologia em Meia Hora, o maior e melhor podcast exclusivamente de biologia do país. Half hour. Exatamente. Half hour. A partir de meia hora. 30 minutes. Agora ela melhorou. Agora tá perto dos 30 sempre. 31, 32, não tá passando tanto. Tem episódio 45, Cleitinha. 33 tá bom, mas tem os episódios de 45 lá também. Cleitinha me dirige pra eu ser certeira. Exato. Então clica aqui embaixo no episódio do Biologia em Meia Hora. Outra coisa, Camilinha, que é importantíssima, fundamental, que não podemos esquecer nunca, é que usamos camisetas da Insider nesse episódio inteiro pra estarmos fresquinhos, gostosinhos e deliciosos e autocuidado. Isso aqui é autocuidado. Ah, é? É, autocuidado porque mantenho minha temperatura estável, porque a minha roupa está perfeitamente asseada no meu corpo. Asseada não, asseada é limpo. Assentada. Assentada. E asseada também está limpo. Assentada, sim, claro, eu lavo. Eu lavo, mas... Apesar de que ela aguenta bastante tempo. Não perde a cor. É, não perde a cor e ela aguenta bastante tempo. Exato. Ela não fica fedendo. Exato. Então se você quiser comprar roupa e dar Insider, tem camiseta, tem bermuda que eu tô usando, tem meia que eu tô usando, tem cueca que eu tô usando, tem calcinha que eu tô usando, tem sutiã, tem roupa de banho, desculpa, tem roupa de banho, tem roupa de frio. Então é só clicar no link que tá aqui embaixo que você vai ter desconto na sua compra usando o cupom ELEMENTOS, certo? Certíssimo. Cupom ELE o quê? MENTOS. Muito bem. ELEMENTOS. Então clica aqui no link que você tem acesso à página da Insider. Tem a nossa fotinha lá em cima. Inclusive... Bonitinho, você viu a fotinha? Eu gostei da fotinha. E a gente tem que conversar com a Insider. Por quê? Tem que colocar a Camila lá. Tem que colocar a Camila. A Camila pode aparecer embaixo, assim, né? Pode. Que tá a cara do Ruas, assim. Ele, assim, gostei. Achei interessante. A Camila parece... Orna. Muito bom. Ou ela aparece bem grande atrás da gente, assim. Aquele cabeção. Englobando a gente, assim, ó. Abraçando. É. Bem grande. A gente coloca ela três vezes maior. Mamãe e pássaro. Mamãe e pássaro protegendo os filhotinhos. Certo? Certo, querido. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa os comentários aqui embaixo de assuntos que vocês querem que a gente fale. Tá bom? Beigos. Beigos. Tchau. Que bom, Camila. A sua vai mostrar coisas melhores. Grava na geral aqui, por favor. Vamos. Tentei fazer valer a pena. Passei por cima dos problemas. Achei que era o bastante. Importante. Mas não fui pra você. Um. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Estamos com um problema muito sério. Eu fiz as coisas do seu jeito. Isso é tristeza? Hã? Porque Carlos Ruas foi preso novamente. Novamente. Não, não. É muito difícil. Ele realmente é um garoto problema, não? É só trabalho. É um garoto problema. Ele dá muito trabalho pra gente. Muito trabalho. Estamos aqui, Carlos. É que ele é o mais famoso de nós quatro. Então é por isso que a gente precisa dele. É verdade. Porque é difícil a convivência. É difícil. Mas sabe o que é isso, gente? É estrela. É. É estrela. O pessoal não sabe o que é lidar com o astro. Exato. Então o cara, sei lá, cinco milhões de seguidores, aquela coisa assim. Vem de quadrinho. O maior quadrinista do país. O maior quadrinista do país. É. Eu vou te ensinar uma coisa aqui, ó. Presta atenção aqui. Foca em mim. Ele é um mojo. Ah, meu Deus. Coitado. Um mojo de pessoas. Ele é o que menos dá trabalho. Dos quatro. Não, dos quatro não. Dos três eu admito. Você também não dá trabalho. Emílio, ele é o mais queridinho. Tudo bem. Nós dois, tudo bem. É assim, ó. Ele é pontual. Ele... De fato. Ele dorme durante a live de vez em quando? Ele... Mas é por causa do ritmo circadiano dele. Ele dorme cedo. É assim, ó. Ele é pontual. Ele tem a agenda toda organizada. E sempre que a gente pediu pra ele trazer tema, ele trouxe. Ele estuda o tema dele. Ele vem preparado. Ele é o que menos dá problema. Tá presente? Ou seja, nós tomamos uma bronca porque mostramos que o nosso... Amigo foi preso de novo. Exatamente. Tomamos uma bronca e fomos, ó. Ó, Ruas, você vai ver este vídeo? Que ainda por cima é isso. Ele assiste os vídeos. Ele assiste e cobra se a gente não falar dele. Ó, tá vendo? Então, tudo bem, Ruas. Olha, tá vendo? Você foi defendido aqui pela Camila. Tranquila, entendeu? Ó, é... Ó, é... 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 É isso. Mas eu me coloquei nessa porque quando o Emílio tava vindo, que eu não tava aqui, ele era muito mais pontual do que quando eu tô. A gente chegou a essa conclusão. Quando a Camila foi levar a Helena pra Finlândia, eu sempre chegava aqui na hora. Aí ela voltou e ela que me atrapalha. É só pôr a camiseta, né? É, eu acordo e coloco a camiseta e venho. Pronto, vem, né? Coisa, né? Não, conferir a casa, arrumar os bichos. Eu te contei que o primeiro... A Camila foi viajar pra Finlândia no domingo. É... E na segunda-feira eu tinha compromisso. No primeiro compromisso que eu tive sem a Camila, eu me tranquei pra fora de casa. Tive que chamar o chaveiro. A bolacha que abriu a porta. Tive que chamar o chaveiro. No primeiro compromisso. O cara não é funcional. Não é um ser humano funcional. Não tem jeito. Mas sabe o que você tá mal acostumado? É mal acostumado. Tá mal acostumado. Porque sempre tem alguém cuidando de você, querido. E ainda sorte que o Torresmo não morreu. Verdade. Bom, morreu a beca. Mas aí eu vou partir do pressuposto que foi da idade, né? Nesses momentos eu entendo aquela música que eu tenho que cantar pra Camila. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Mas o Camila... Com o seu amor. Isto é um problema? Não. 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 Porque se fosse um problema, aí cabe a você. É tipo assim, o cachorro não caga dentro do jornal, em cima do jornal. Aí você tem que educar o cachorro, cair dentro do jornal. Aí pronto. Não, tem coisas que... Eu cago no jornal. É, mas sabe o que faz isso daí, né? É parar de fazer as coisas. Aí tudo vira um caos. Nos relacionamentos, eu acho que a gente tem que, né, fazer concessões e saber os limites ali do que eu acho legal que eu posso fazer por você e coisas que você pode fazer por mim. Eu ia falar mais isso, assim. Acho que agora falando mais sério disso, que não é nem o tema do vídeo, mas é aquele negócio do por que eu me tranquei pra fora. Não liga, eu vou fazer a amarração. Não, 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 não. Não, é porque esse passo de cuidado da casa, eu faço outras coisas. E fechar o portão é o dela. Então, na hora de fechar o portão, eu acabei me enroscando. Não, a parte que você faz é passar pelo portão. E a função dela é fechá-lo. E cada um é a sua. Você passa. Mas passar eu passo sozinho. É, é, é só...